A equipe rodoviária e de divisas da Polícia Militar intensificou sua atuação nas rodovias estaduais durante os dias de feriado. Como de costume, em todo feriadão, a Polícia Militar vai sim intensificar o policiamento em todas as nossas 15 rodovias estaduais. Nas principais cidades, internamente também, esse policiamento será reforçado, justamente porque a gente compreende que nesse momento, nesses períodos de feriadão, as pessoas viajam mais, as pessoas transitam mais e é realmente compreensível que a gente até aumente a quantidade de conflitos no trânsito e a necessidade de a gente estar observando melhor essas pessoas que transitam. Os criminosos também aproveitam essas oportunidades para fazer suas movimentações e o trabalho da polícia visa basicamente isso, prevenir a criminalidade, então retirar de circulação o criminoso e os seus produtos de crime. A Operação Semana Santa da PM começou na última segunda-feira e segue até o domingo de Páscoa. E sempre que tem feriado, a movimentação nas rodovias aumenta consideravelmente. A Polícia Rodoviária Federal no Tocantins também realiza a Operação Semana Santa, que começa nesta quinta-feira. O foco é o reforço do policiamento nas rodovias federais que cortam o Tocantins. A partir desta quinta-feira, dia 28, a Operação Semana Santa 2024, que vai até domingo, dia 31. Durante todo esse período, haverá um reforço do policiamento ostensivo preventivo com a finalidade de combater os acidentes graves e com mortos e também de combater a criminalidade nas rodovias federais do Tocantins. Atenção condutores de veículos de carga. O fluxo será restringido em todas as rodovias federais de pistas simples no Estado. BR 010, 153, 226, 230, 235 e 242. Haverá essa restrição para os veículos que excederam os seguintes limites de pesos e dimensões. 2,6 metros de altura, 4,4 metros de altura, 19,8 metros de comprimento total e 58,5 toneladas de peso bruto total combinado. Lembrando que essa restrição começa nesta quinta-feira, a partir das 16h até as 22h, na sexta-feira, das 6h da manhã até o meio-dia e no domingo, das 16h até as 22h. O objetivo é evitar situações de acidentes, como no final de semana. Na saída de Luzimangues para Barrolândia, uma carreta tombou. Se o cuidado deve ser redobrado nas estradas, ao sair de casa não é diferente. O major da PM orientou ainda a como evitar a ação dos criminosos nas residências. Se vai viajar, vai deixar a residência importante observar. Se vai passar muito tempo ou mesmo que não passe muito tempo. Às vezes, dois dias é o suficiente para alguém perceber que sua casa está sozinha. A ideia, então, é não deixar parecer que sua casa está sozinha. Está, de fato, abandonada por dois dias ou mais, por três, quatro dias. Isso é o suficiente para alguém mal intencionado entrar na residência e roubar, levar alguma coisa que realmente lhe interesse e esteja à vista ali. Então, portanto, a gente já dá a primeira dica, né? Não deixar à vista algo de valor, algo que chame a atenção de quem está passando por fora. Deixar a chave com alguém é fundamental, porque essa pessoa terá a responsabilidade de não deixar a casa parecer que está abandonada, mantendo ela limpa, não deixando luz acesa durante o dia e nem acesa também intermitentemente durante a noite. Então, estar movimentando a casa, mantendo ela dinâmica ali, para realmente quem passar por ali perceber que tem gente ali e que realmente não é um bom lugar para entrar.